Concurso Prefeitura de Paulínia, Guarda Patrimonial, Rodrigo Marcelo aqui, segue as dicas e informações, chega mais, ó, é o concurso que pra ninguém não colocar defeito, eu no seu lugar eu faria, não pense duas vezes, faça esse concurso, faça esse concurso, concurso esse aí, que ó, não tem oportunidade como essa aí, aí na iniciativa privada, não tem, você vai tirar 4.992,69 centavos, pra ser guarda patrimonial, em Paulínia, em São Paulo, ó, participe, nível médio, as inscrições vão estar valendo aí até o dia 18 de outubro de 2021, corra lá até o site da banca FGV. Outra coisa aqui que você vai ter que se atentar é a data da prova, a data da prova é 28 de novembro, pode ser mudado aí o cronograma do concurso, mas participe. O que que você vai ter que estudar? Vai ter que estudar língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, conhecimentos específicos, tá bom? Além disso, aqui é, a parte aí de conhecimentos específicos, que não se assuste, que vai estar tranquilo, tá? Você vai ter que pegar a parte aí de legislação específica e estudar os conhecimentos específicos aí do cargo de guarda patrimonial, mas vai estar tranquilo, nada de um bicho de sete cabeças, um bicho papo. Ó, nesse momento, eu recomendo você fazer o seguinte, é, faça ciclo de estudos, baixe provas da banca FGV, no site da própria banca FGV você consegue provas gratuito, tá? De forma gratuita. No site do Q Concurso você consegue baixar provas da banca FGV de nível médio, é importante, baixe todas as provas, resolva todas as questões que você puder, de língua portuguesa, raciocínio lógico, tá bom? Da banca FGV, é uma banca que, eu tenho que te falar a verdade, é uma banca de alto nível, é uma banca que cobra, pega pesado e você tem que fazer a diferença. Mas mesmo assim, independente de nenhuma dificuldade, faça essa prova, esse concurso, porque vale a pena se arriscar. Ah, Rodrigo, é só aquilo dali de vaga? Você só precisa de uma, não fica inventando problema não, tá bom? Não brigue pelas vagas, não fica dando para o seu concorrente de mão beijada se não, tá bom? O curso top, vale a pena. O que eu te recomendo também você estudar? Você pode estudar usando o Google, o YouTube, ou essa postula aí também que está liberada para download. É a melhor, é a melhor, já cobre todo o conteúdo programático, você pode estudar por ela, se basear por ela. Tem que pegar, vai lá no sumário, o sumário já é o edital. Aí você viu lá, ah, vou estudar português, depois raciocínio lógico, vou estudar aqui em formato, legislação específica. Tem que fazer segundo de estudo, tenta estudar cada tema de todas as disciplinas. Aí você viu lá, parte de conhecimentos específicos, tem que ser assim. Não fica preso, ah, vou estudar só português. Não estuda só o que você gosta não, não você vai ter problemas, tá bom? Tem que ser assim para estudar, beleza? Ó, esse é meu recado, até o próximo vídeo, espero ter te ajudado. Bom estudo, boa prova, qualquer novidade referente ao concurso de Paulínia, volto aqui a falar. Fui, tchau!